Fala YouTube, beleza? Como é que vocês estão? Aqui quem fala é o Gabriel, bem-vindos ao Fitness Flexível E nesse vídeo eu vou mostrar de uma vez por todas como fazer o cálculo dos macros utilizando uma calculadora online E como a partir disso você vai ajustar aí e fazer o negócio certinho no aplicativo MyFitnessPal Então vamos lá Então vamos lá pessoal Sim, eu estou filmando a tela, vai ficar mais fácil para gravar aqui o áudio Então é o seguinte, você vai entrar aqui nesse site tdecalculator.net Eu vou colocar na descrição do vídeo E aqui ele vai abrir e vai estar em Imperial aqui Então ele vai pedir teus dados em libras e pés Você não quer isso, né? A gente usa métrico como todo o resto do mundo, menos os Estados Unidos E alguns outros lugares, mas enfim Então aqui vai ter idade, peso, altura e nível de atividade E opcional de porcentual de gordura se você tiver Então tá, eu vou colocar os dados aqui, eu tenho 28 anos Eu peso agora 85 quilos Eu tenho 1,82 Ó, já tá ali Eu faço exercício Eu faço exercícios 6 vezes por semana, tá? E é isso Mas eu gosto sempre de subestimar os meus exercícios Então eu vou botar aqui que eu faço 1 a menos, tá? Você pode colocar o que eu responde realmente Mas eu vou colocar 1 a menos Eu não sei exatamente a minha percentual de gordura Mas é que eu vou chutar 12%, beleza? Que é mais ou menos o que eu acho que tá Então, calcular Beleza, olha só Ele me deu um total de 3.078 calorias Pra eu manter o peso Beleza? Isso aqui, ele já mostra aqui quanto é o meu basal Meu basal é 1.986 Se eu fosse sedentário Tipo, fizesse pouco exercício Seria 2.383 Se eu fizesse exercício leve 2.000 Enfim, vocês dão uma olhada aqui Se fosse super ativo Seria isso Mas enfim Ó Aí aqui ele te dá as opções de macros Beleza? Aqui é manutenção Então isso aqui é pra manter o peso Aí ele te dá 3 Uma opção carbo moderado Uma opção baixo carbo E uma opção alto carbo Beleza? Eu, logo, vou começar meu cutting Então eu vou aqui no cutting Aí ele já muda aqui Entendeu? Porque ele já tira ali um pouco Umas 500 calorias pra eu começar o cutting Então o meu cutting Vai começar com 2.578 calorias Beleza? Então vamos lá Seguinte Eu teria que consumir Opa Essa aqui eu ia fazer Se eu fosse fazer Na verdade eu ia fazer high carb High carb eu iria fazer Proteína tá ótimo pra mim É o que eu tô consumindo agora praticamente Então seria isso de proteína 57 gramas de gordura E 322 de carbo E é isso aí Ele já até dá aqui umas dicas De como fazer O que que tu precisa Tu precisa de uma balança Balança pra você se pesar O aplicativo MyFitnessPal Suplemento Ó, que todo mundo fala É o ômega 3 Enfim Isso aqui é desinteressante Você tem que focar aqui Aí tu escolhe Tu quer lower carb Que é menos carbo Que é Carbo moderado Ou alto carbo Beleza? Aí no aplicativo MyFitnessPal Eu já vou mostrar pra vocês então Olha só gente Então tá, vamos lá Abriu aqui o aplicativo Abriu o aplicativo Vai pra minha home, né? E eu vou aqui Pra mudar os macros Eu vou em objetivos aqui Goals Aqui ó Calorias e macronutrientes Aqui Quantas calorias 2.578 Ok Aí aqui Como a gente não tem o premium Tá Ele deixa você arrumar Só por porcentagem Mas não tem problema Tá Só chegar próximo aqui Não tem problema Não tem mesmo Então eu baixaria um pouco do carbo Aumentaria um pouco da proteína E a gordura eu acho que dá pra manter a mesma Porque daí fica parecido com o É isso aí Ó É bem similar Ao que Tá lá no É inclusive Tá igual Ao TDE Calculator E Então beleza Tá aqui Tá tudo certo Já tá aqui Meu diário Já está setado Pra aquelas calorias E os E os macros aqui Certinho Nutrientes Tá vendo Já acerto Pros macros novos De cutting Beleza É simples assim Gente Então galera E é assim Que a gente seta Os macros Iniciais Lembrando que Os macros Que as calculadoras Dão São só uma base Tá O ideal mesmo É você ir testando De acordo com o teu objetivo Se tu quer ganhar peso Testa as calorias Que ele te deu Os macros Que ele te deu Testa aí Vê se tu ganhou peso Não ganhou peso Aumenta Ou tenha certeza Que você tá Calculando direito Registrando direito Enfim Espero que isso tenha ajudado Bastante gente Muita gente Me pergunta Espero que esse vídeo Tenha esclarecido Tá bem Simplificado Eu expliquei Tim-tim por tim-tim Exatamente Como é feito E é isso Se você ainda tem dúvida Eu recomendo muito Você contratar aí Um coach Alguém pra te ajudar A fazer isso Algum profissional Um nutricionista Enfim Procura ajuda Beleza? Então É isso Um abraço Falou Ah Compartilhem esse vídeo Pra todo mundo Que quer Que não sabe Como calcular isso Não sabe como Achar as calorias Achar os macronutrientes Do dia E isso é uma grande ajuda Espero que esse vídeo Tenha ajudado muita gente É muito fácil Não precisa fazer conta nenhuma É só Colocar ali E já era Excelente ponto de partida Falou